Oi gente, bonjour, espero que vocês estejam super bem, aqui tá tudo bem ainda Hoje eu não venho com o meu capítulo, mas eu vou mostrar pra vocês 10 coisinhas, 10 dificuldades que eu senti quando eu cheguei aqui na França Só engaja minha pessoa, viu? Todo mundo funciona diferente E também eu vou dar uma liçãozinha de francês pra vocês bem pequenininha E vocês não vão esquecer nunca mais Pronto, de volta eu vou enumerar as 10, mas tem muito né Ainda, mas eu vou escolher 10 dificuldades que eu senti quando eu cheguei aqui na França Primeira, a língua francesa, a língua francesa ela, eu acho difícil Certas pessoas não acham, é uma questão de pessoa a pessoa Eu acho difícil, ainda hoje, apesar de todos os estudos que eu fiz aqui na França E o tempo que eu tô, eu deveria saber francês com excelência Mas ainda cometo muitas faltas, ainda tem aquele sotaque que é super pesado Às vezes quando a gente chega, que se apresenta e que o sotaque aparece imediatamente Eu ainda tenho vergonha às vezes Mas com o tempo a gente começa, como dizia minha mãe, quem tem boca vai a Roma Aí a gente vai se virando com o francesinho da gente Tem certas palavras, certa letra que não existe no português Como exemplo, vou dar um exemplo aqui da letra U A letra U da gente, o Uzinho da gente Aqui na França a gente pronuncia U com o biquinho É de lá que vem o biquinho dos franceses E eu não sei fazer esse biquinho Aí eu me, no lugar de dizer Lumière, com o biquinho Lumière Eu digo Lumière, com U no meio, tá vendo? Aí pronto, fica fazendo erros de francês, de pronunciação de francês até hoje Então o nosso U aqui se pronuncia U Que não existe na língua portuguesa E para pronunciar o nosso U aqui na França a gente utiliza O, U A gente não lê OU, a gente lê U O U faz U Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, vocês não vão esquecer nunca mais Porque a língua, quando a gente aprende uma língua A associação de palavras e de história que a gente escutou É muito importante para memorizar certas palavras Então isso aí você nunca mais vai esquecer No Brasil, a palavra pescoço significa Cu, aqui na França Não se lê COU Se ler Cu, porque o U faz U Então pescoço em francês quer dizer Cu Mas o nosso Cu, que a gente se sente em cima Aqui na França é CUL A gente escreve CUL C-U-L Mas se pronuncia Q Como o biquinho Q Para que vocês não esqueçam Se lembre sempre Que o francês coloca gargantilha, corrente Ainda é do tempo de gargantilha Mas se lembre que o francês utiliza a gargantilha e a corrente no CU Ele bota no CU Pronto Uma liçãozinha de francês para você Minha primeira dificuldade da língua francesa, é claro A segunda dificuldade, o clima Nenhum brasileiro do Nordeste do Brasil que vive naquele calorzão gosta de estar aqui no frio Eu cheguei aqui, eu tinha meu primeiro inverno, foi menos 15 graus Porque quando eu cheguei eu estava no leste da França O oposto hoje onde eu me encontro Hoje eu me encontro no oeste Eu cheguei no leste Exatamente na mesma linha eu estou Eu tive um inverno de menos 15 graus 15 graus abaixo de zero E quando fez 10 graus Para mim já começou a estar mais quentinho Mas também era um inferno 10 graus para mim Hoje depois de 27 anos 10 graus para mim Eu estou dançando na merda com o pinto Porque é super bom Agora A temperatura depende do clima total A gente não pode dizer que 10 graus está fazendo Bom Está fazendo um pouquinho de calor Porque tudo vai depender da direção do vento Se o vento vem do norte Pronto Eu estou morta Se o vento vem do sul Espanha, Marroquia, etc Aí já traz aquele calorzinho da França Mesmo se faz 10 graus positivo Tá bom Mas para um brasileiro de 10 graus é ruim Você não quer viver com 10 graus Mas aqui vai se acostumando É outra coisa A terceira coisa A comida Quando eu cheguei aqui na França Os franceses têm uma mania de colocar Ervas de província Ervas de província Por todo canto eles colocam Ervas de província Eu Na época que eu cheguei Eu não gostava Eu ficava enguiando Assim quando eu Senti o cheiro de ervas de província E hoje em dia Eu coloco ervas de província Por todo canto Quando eu faço uma costelinha De ovelha Pimenta Ervas de província Uma costelinha na manteiga Que eu faço Fritar na manteiga Ervas de província Ótimo O ovo também O ovo Eles cozinham Eu coloco o ovo Aí bota Pimenta do reino E ervas de província Eu também não gosto A carne Por exemplo A carne Quando a gente chega num restaurante O garçom chega perto de você E diz Aí ele tá perguntando Que Como que é a carne Aí eu Na turma de amigos De família Eu dizia sempre Bem cozida Bem frita A carne Uma estecazinha Bem frita Como a gente come Aquele torreninho no Brasil Carne de sol Carne de charque Aqui não É um pecado Fazer um negócio desse Com a carne Aí pronto Na época Eu ficava morrendo de vergonha Com medo que eu O que é que o povo tá olhando pra mim É porque eu não entendi Será que eu entendi bem o garçom Ficaram naquela dúvida Né Mas Com vergonha E hoje em dia Eu como a carne Sangrando A carne O prato chega a ficar cheio de sangue Mas É delicioso É outro gosto Comer uma carne Com sangue É O ritual da mesa As horas da refeição O francês adora Ficar horas e horas na mesa Isso é um ritual É um momento de convivialidade Que Ave Maria E Eles filosofam Esse momento Eles estão filosofando Falando de política Falando de saúde É De tudo Eles fazem Desfazem o mundo E refazem É assim Agora isso durante horas E quando alguém chega aqui Eu vou pra casa das pessoas A minha vontade Um domingo de tarde Quando você toma um vizinho A minha vontade É de correr E subir no meu quarto Ficar no meu É dredom Né Quando tá fazendo frio Mas não Às vezes eu faço Quando tem pessoas Mais ímpimas Eu deixo Deixo o povo na mesa E vamos embora Eu me acordo E eles ainda estão lá Conversando no brebote Os franceses são muito reservados Eles não gostam de gracinha Quando você conhece um francês Pra poder ganhar um pouco De confiança É preciso muito tempo Com o francês O brasileiro O brasileiro A gente Eu disse velho Mas eu tô dizendo assim Porque o brasileiro fala Na vida do povo Ele conhece Diga Bom dia Dom cara Ele já tá conversando Da vida dele Fofocando Da vida do povo E assim vai O brasileiro Contando piadinha Não tem Rindo Que o brasileiro ri E aqui não O francês Eu digo que o francês É Quancez do cu Quancez do cu Esse cu aqui Do baixo Porque O que quer dizer Que ele é muito assim Cheio de cerimônia Ele é Cheio de cerimônia É apertado do cu Que quer dizer isso Ceremonioso Né É muito tempo Você passa muito tempo Pra fazer Ficar Vão A vontade Com o francês Aqui nessa região Que eu moro É uma região burguesa La Rochelle Todo mundo sabe disso E é muito 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 difícil De fazer uma amizade Com o Rochelle Pronto A outra coisa O sexto problema Que eu tive É O francês É problema Para o brasileiro Porque o brasileiro Tem outros hábitos O francês Quando ele combina Uma coisa Eu tô Hoje aqui Com um amigo Uma amiga Ela me diz Daqui a Três semanas A gente vai ver O filme que saiu Star Wars Vamos Exemplo Aí Eu digo Daqui a três semanas Que vai ter menos pessoas Vamos Aí eu digo Vamos Mas sem pensar Nenhum minuto Que eu tô com vontade De ir Ou Nada Aí pronto Dois dias antes Do filme Pode ser um mês Dois meses Três meses Eles são muito pontuais Quando eles dizem Uma coisa Eles fazem Dois dias antes Telefone E aí Tá pronto Vamos Aí eu fico Querendo protelar Querendo deixar Para depois Eu vou inventar Uma mentira Eu tô com Diarreia O pneu do carro Furou Não Eu fico Tentando Eu perco mais tempo Em energia Para tentar Trazer Encontrar Uma desculpa Para dar Mas não Aí termina Doindo Porque É assim Eles são Quando eles dizem Uma coisa Eles fazem É Sétima coisa O francês Gosta de Mangar da gente E fazer uma referência Porque Uma referência Como o Bois de Boulogne O bosque Que tem Em Paris Na cidade Entre Morros A Paris E esse bosque Nos anos 80 Ficou muito conhecido Porque muitos Brasileiros Brasileiras Viam se prostituir Prostitutas E gays Brasileiros E a cada vez Que eu encontro Aconteceu demais Comigo Depois que eu tô aqui O pessoal O pessoal diz Ah Brasileiro Do Bois de Boulogne Do bosque De Boulogne Aí pronto Eu Arriguei já tanto Com esse povo Que eles Vêm sempre com essa referência Do Bois de Boulogne Aí eu digo Olha meu filho Agora hoje em dia É assim Olha meu filho Se tem brasileiro Gays E prostitutas Prostitutas No Bois de Boulogne É porque os franceses Adoram isso Pronto Aí a conversa Acaba ali É O oito problema Que eu tive Eu tô lendo ali Porque senão eu esqueço O oitavo problema É o futebol Depois da Copa do Mundo Quando o Brasil Perdeu da França E acho que foi eu Em 98 O Brasil perdeu da França Aí depois disso Cada vez que os franceses Falam de futebol Ou encontram lá um brasileiro Eles dizem É um É du É trois Zero Isso aí foi uma musiquinha Da época Que o Brasil perdeu De um Dois E três E zero Pronto Aí até hoje Eles ficam curtindo Com a cara dos brasileiros Quando a gente fala Do futebol E é por isso Que eu sou traumatizada Com a equipe De futebol Francesa Ela pode jogar Com todas as equipes Do mundo Argentina Eu sou argentina Peru Eu sou o Peru Chile Eu sou o Chile Alemanha Que bateu o Brasil De seta a zero Ou oito a zero Sei lá Seta a zero Eu sou Alemanha Eu sou todos os países Em matéria de futebol Eu sou contra a França E aqui em casa Quando tem um Um jogo de futebol Que é a equipe francesa Que tá jogando Eu começo Aí quando eu vejo Que ela tá bem boa Aí vamos embora Eu não quero nem escutar O resto da Da partida É a nove 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 Nono problema A música Quando a gente vai Na festa Uma festinha Na casa Das pessoas Sabe A pessoa não gosta De fazer aquela bagunça Como no Brasil Não Botar a música Bem alta E quer Conversando Gritando Sabe Pra poder se escutar Eu gosto Dessa situação No Brasil Mas aqui não Aqui eles colocam Uma música De preferência Um jazz Assim De fundo Somente pra fazer Aquela zoadinha E isso aí Eu tenho muita dificuldade Eu só tenho vontade De pedir Vai bota aí Aí quando o pessoal Chega aqui Eu boto somente Música brasileira Samba Bem alto A décima coisa O Tu O tu Aqui As pessoas Tão uma mania De dizer Tu Você Com os pais Com as mães Avós As pessoas Mais idosas Porque no Brasil Eles dizem Senhora Senhor Sim senhor Sim senhora Aqui não Aqui eles dizem Tu Tu quer Tu quer Mãe Mamã Mamã Meu filho Ele diz Tu Vem mamã Tu quer Mã Mamã Mamã Aí O Tempo todo Assim Quando ele era Pequeno Que ele começou A ter Começou A razão Chegou Eu disse Você vai Me dizer Senhora Seu cabra E não O menino Vem Não quer dizer Senhora Comigo Não Eu tive Que me acostumar Mas foi uma Dificuldade Pronto Eu dei Minhas Dez Dez Dificuldades Encontradas Aqui na França Isso depende De cada Pessoa Cada Pessoa Tem uma Visão Diferente Das Coisas Eu não Vou cuspir Na sopa Da próxima Vez Que eu Vier Eu vou Dar dez Coisas Que eu Gosto Daqui Da França Pronto Cuspir Cuspir Na sopa É um Termo Que a gente Cracheda Na sopa É um Termo Que a gente Utiliza Aqui Para dizer Que A sopa É uma Comida Sagrada É aquela Coisa Que Que alimenta A gente É nossa Sustância Como a gente Diz Pronto Aí Quando Você Diz Cuspir Na sopa É porque Você Se você Custa Na sopa É porque Você Não tem Um pingo De consideração Pela Aquela Coisa Que Lhe Alimenta E Que Traz Todas As Nutrições Para Você Eu Acho Que É cuspir No prato Que você Comeu Pronto É mais Ou Menos Isso Cuspir Ou Cavalidade Não Não sei Cavalidade Do Olhos Dentro Não Mas É cuspir No prato Que você Comeu Aí Pronto Eu Não Vou Cuspir Na sopa Vou Vim Depois Com Coisas Que Eu Gosto Daqui Da França Tá Certo É A Semana Que Vem Meu Capítulo 2 Tá Saindo Lembre-se Que Eu Fiquei Na História Da Greve Da Fome Então Pronto A Semana Que Vem Vocês Verem O Desenrolar Da História Se Tiverem Perguntas Não Façam E Também Não Esqueçam De Se Inscrever No Canal Isso É Importante Porque Eu Estou Começando Quando A gente Começa A gente Quer Saber Mais ou Menos E Fazer Um Comentário Eu Adoro Estou Respondendo A todo Mundo Eu Respondo Pessoa Por Pessoa No meu Facebook Muita Gente Escreve Meu Facebook Amigos De Muitas É Que Hoje A gente Tá Conversando Facebook O Bisu Tchau E A Bioto Tchau E Não Esqueçam Do Culo Tchau